Só que eu não tô feliz, não, Israel. Não está? Não. Eu precisei de muita coragem pra contar isso pra Cassandra. E eu não podia fazer com ela o mesmo que a Isabela tá fazendo comigo. O que a Isabela tá fazendo com você? Ela tá me iludindo. Ela tá querendo ficar com o Romão e comigo ao mesmo tempo. Só que eu acho que isso não é justo. Eu tô apaixonado. Será que ela não vê isso? Será que isso não é importante pra ela? Tá tudo misturado aqui na minha cabeça, Israel. Sabe, é amor, é paixão, é desejo, é raiva. Calma, calma. Calma, Eric. Eu sei que essa situação é difícil, mas não vai durar pra sempre. É insustentável. Você e a Isabela vão acabar conversando sobre isso. E vão seguir o caminho de vocês juntos. Eu não acredito muito nesse esforço que vocês estão fazendo pro Romão. Vocês vão ver que ele não merece. Por mais que ele esteja mudado, mais gentil do que era antes, o Romão é o mesmo Romão de sempre. Agressivo, prepotente, ele não mudou nada. Não, não, não. Eu acho que não, Israel. Eu acho que ele mudou realmente. Aliás, pra dizer a verdade, eu acho que eu não ia nem me importar de esperar o Romão se recuperar totalmente, assim ele ia ficar menos dependente da Isabela. Agora, o que eu não posso aguentar é ver a Isabela de beijos e abraços com ele, alimentando esperanças. Eu tenho medo de que ela ainda goste do Romão e que ele não sinta por mim o mesmo que eu sinto por ela. Eric, mas vai ver que não é nada disso. É, mas se for, eu não vou atrapalhar não, Israel. Eu pego as minhas coisas e me mando pra outro lugar. Calma, Eric. Tudo vai dar certo, cara. Não adianta você querer botar a carroça na frente dos bois. Tá, tá certo. Você tem razão, Israel. Bom, agora eu vou lá falar com a dona Paula, tá? Eu vou pedir uma folga pra hoje. Eu tô morto, cara. Eu preciso dormir. Depois a gente conversa, tá bom? Tá. Tchau, Israel. Olha, Paula, eu marquei minha volta pra Barcelona Proxa à noite mesmo. Por sorte, um dos diretores da companhia... Eu espero que você faça uma boa viagem. E até breve. Eu espero que... Não tão breve assim. Eu tenho umas coisas pra fazer aqui, Gonzales. Ah, e eu só quero que você beija uma coisa antes de eu sair. O que que é? Mira ali, em cima de tua mesa. Essa lá é promissória. E eu, Piquet, tu não me deves mais nada. Não, eu não posso, Gonzales. Eu não sou mulher que aceita esmola. Vou fazer o seguinte, você fica com isso aqui. Isso é o seu pagamento. Eu sou si que não. Eu não vou aceitar seu pagamento de jeito nenhum. Será que você não consegue deixar de ser tão orgulhosa? Nem por um momento. Esse orgulho foi o que sempre me atraiu em ti. Mas também foi o que me fez sair do sério. É o meu jeito de ser. Bueníssimo. Se eu não conseguir te fazer mudar durante o casamento, não vai ser agora. Mas isso não é uma esmola. Eu quero que você aceite esse dinheiro como um empréstimo para aplicar aqui numa reforma na academia. Não te preocupes. Pague quando tiver condições. Eu estou te emprestando de coração aberto, Paula. Sem nenhuma segunda intenção. Só de recompensar uma mulher batalhadora e de muito valor que eu tenho orgulho de ter como a madre de meus filhos. Tá bom. Tá bom. Eu vou aceitar então o nome dos nossos filhos. E afinal de contas eu vou investir aqui na academia e isso é patrimônio deles. Bom, não sabes como eu fico contente com isso. Obrigado por me permitir te ajudar.